MÚSICA MÚSICA Fala galera Sejam todos bem-vindos aqui ao Vencendo Concursos Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática E hoje eu vou passar para você uma dica super importante Para você que vai prestar o concurso do Banco do Brasil Vamos lá! Então olha só, acompanha comigo Nós vamos começar agora uma série Uma série de dicas para preparar você para o concurso do Banco do Brasil Então sempre teremos dicas de informática Onde eu vou trazer para você alguns conceitos e também algumas questões Não perca, acompanha aqui no canal do Vencendo Concursos Para que você esteja sempre antenado e preparado para esta prova Vamos lá? Um usuário prepara uma listagem telefônica simples Utilizando o Excel em sua configuração padrão Na forma exibida a seguir Na qual a coluna A contém os nomes dos contatos Coluna B contém o tipo de telefone Coluna C contém o número de telefone do contato Considere que esse formato se repete por dezenas de linhas Então aqui, uma informação importante Ele já está dizendo que esse formato que ele escreveu Se repete por dezenas de linhas Certo? Aí ele fala Caso o usuário deseje saber Quantos dos contatos Bom, se são dezenas de linhas E quantos dos contatos Usam o tipo de telefone celular Olha lá Usa um telefone do tipo celular Ele pode utilizar a função Bom, a função a gente já sabe que é a função Conte C Ela vai contar quantas vezes se repete ali a palavra celular Certo? Então, para eu saber quantos contatos Utilizam o tipo celular Eu tenho que usar a função Conte C Só que a função Conte C Ela está aqui presente Em todas as alternativas Só que a palavra-chave está lá em cima Repete-se por dezenas de linhas Se é dezenas de linhas Pode ser de B1 até B10 Porque de B1 até o B10 Eu teria ali no caso a palavra Procurando pela palavra celular Estaria correto se fosse até a célula B10 Mas não é Porque ele fala dezenas de linhas Dezenas de linhas não é até 10 É mais do que 10 Então, nesse caso, não pode ser o A Alternativa B Ele traz B vezes Não, isso aqui não existe no Excel Alternativa C Ele traz B Dois pontos B Opa Vamos deixar esse cara aqui Sei lá Vamos supor que na hora da prova Você analisando Deixasse essa alternativa aí separada Depois você vê aqui na alternativa D B mais B mais não tem, né gente? Isso aqui não existe E depois B mais Dois pontos B asterisco Também não existe Então, por eliminação Você chegaria na alternativa C Que é a alternativa correta O que é esse B dois pontos? B dois pontos É o que a gente chama De referência circular Essa referência circular É uma referência Que vai pegar Tudo que está na coluna B Até onde existe informação digitada Então, quer dizer Aqui ele vai pegar o que? Todos os itens digitados Certo? Então, nessa referência circular Ele vai pegar a coluna B inteira Até onde tem informação Ok? Então, quer dizer Se se repete por dezenas de linhas Então, se é por dezenas de linhas Eu não tenho um valor exato Eu não sei até onde esse Vamos dizer assim Esse formulário foi preenchido Até que número ele foi preenchido Então, nesse caso Para formar uma função Que vai buscar esse tipo de informação Eu posso trabalhar com a referência circular Que facilita muito Aí eu não preciso colocar Onde começa e onde termina Ele já vai fazer a pesquisa Em toda a coluna Já que a coluna B Traz o tipo de aparelho telefônico Que está sendo utilizado É isso aí, galera Viu só como informática Não é uma matéria tão difícil É uma matéria até tranquila Você que vai prestar o concurso Para o Banco do Brasil Vai acompanhar com a gente Aqui no nosso canal No canal do Vercedo Concursos Dicas De todas as matérias Não só de informática Então, fique ligado Se você ainda não é inscrito Se inscreva Para receber as notificações E se você ainda não adquiriu O nosso curso online Para o Banco do Brasil Não perca tempo Aqui na descrição Desse vídeo Eu deixei o link Para você acessar E ter todas as informações E adquirir agora mesmo O nosso curso online Não deixe para depois O quanto antes você começar a estudar Mais chances de aprovação você tem Então, faça isso Adquira nosso curso online E venha com a gente Vencer esse concurso Beleza, gente? Então, um forte abraço para você E até a próxima dica Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho